13. Sua falha não implicará em grandes problemas. O verbo implicar, ele é perigoso. Por quê? Porque num dos seus sentidos principais, que é acarretar, ele é transitivo direto, não exigindo complemento preposicionado. Só que no dia a dia nós falamos implica em... Como assim? Sua falha não implicará grandes problemas. Sem o em, sem a preposição. Por exemplo, dois cartões amarelos implicam na expulsão do zagueiro. Não. Dois cartões implicam expulsão do zagueiro. Sem o em, sem a preposição. Beleza? O problema é que nenhum de nós costuma falar assim, não é verdade? Então, na norma culta, o implicar no sentido de acarretar é transitivo direto.